E a prioridade do poder executivo, senhor presidente, ela diz que não estão em sintonia. Sintonia no sentido que a vossa excelência, quando veio aqui à tribuna, para dizer que a avaliação demonstrativa e a avaliação a cloreal nunca foi feita. Lamentando profundamente a vossa excelência. Mais uma vez, é isso, meu caro colega, vendedor prefeito, demonstrativo e resultado da avaliação a cloreal de 2013. Prefeitura Municipal de São Paulo, senhor MPJ, cadastro do número do plano, quando tem vence água, está aqui, feito bem bonitinho. Está o demonstrativo. Está aqui o relatório da avaliação a cloreal de 2013 e a vossa excelência veio aí. Aqui na tribuna vai dizer que nunca tinha sido feito, querendo mais uma vez passar a ser com os olhos de cada um dos vereadores. Como se nós, talvez não tivéssemos, ou é nada menos observado, a vergonha que está tendo e a decepção dessa administração. Aí, vem querer dizer que tem um projeto de 2011, que a vossa excelência sabe muito bem quando mandou um projeto de lei para criar o regime de prevenção próprio. E, ao mesmo tempo desse regime de prevenção próprio, mandou um projeto para equiparar justamente os outros conselhos do servidor público. Que a vossa excelência, junto com o prefeito municipal, fez com que tirasse esse servidor, tirasse o dinheiro do servidor. Nunca, e jamais tem que dizer isso, porque faz favor, e faz favor a bancada do prefeito municipal. Mas deveria estar tomado e mostrar aqui na tribuna e no sandágio dessa casa. De que junto com o prefeito, e a vossa excelência, o governo do prefeito, tirou os 3% do servidor que deveria estar lá. Deveria estar sendo, realmente, o pagamento que os 3% estão comparados justamente sobre isso. E essa é a questão que eu estou falando da vossa excelência, talvez não está entendendo da previsão, da previdência própria do município de Solomão, que ela é que merece. E eu fico só observar e analisar os fatos que a vossa excelência vem aqui, mostrando e dizendo da dificuldade que o servidor teve quando foi para criar o regime de previsão atual. Mas como foi interessante, como foi interessante no sentido e como foi triste ver o prefeito municipal de Solomão, esse atual. Que ará! 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 Então, para se respeitar a nossa, não sei explicar, para o governador de Média, fala dentro do Brasil. Por favor, por favor. Eu até agradeço ao lado Luzanais e a esta casa, mostrando a nada que nos faz. Porque quando se vê aqui a tribuna, e muitos que às vezes nem sabiam, nem sabem, por exemplo, a relatória da avaliação atual de 2013, foi feito. O presidente, aliás, o líder do prefeito, o senhor presidente, disse que só foi feito um projeto e mais nada. E mais nada, e isso na realidade deixa um constrangimento para o próprio administrador, que era no ano de 2013, que tem um relatório de avaliação de 2013. O próprio prefeito Municipal fez. Quando se escuta dos novos colegas vereadores, quando se mostra na realidade do sentido da questão, é porque quando se vê o projeto, tirando aí o pagamento de um servidor de 8, passa para 13%, de 11%. E deu de um projeto de lei que o servidor não deveria pagar por isso. Mandou reajustar e que todas as vezes que reajustassem o salário mínimo do governo federal, incluíssem os 3%. O prefeito do estado de São Paulo e acusam, talvez, o apoio dos vereadores que fazem a bancada de situação, atendiam o pedido do prefeito, vão tirar do servidor os 3%. E tiraram, tiraram, e ainda se tem a festa feita, festa feita, porque tirou os 3% do servidor municipal. Que é essa tribuna que vai mostrar essa realidade, essa inveja, essa vergonha que passa mais uma vez a nossa população, do nosso município. Aí se vem aqui, que o prefeito, na realidade, manda-se um projeto de lei que não tinha no exato momento, seu presidente, e eu gostaria que a vossa excelência pudesse me arranjar o projeto de lei. Não vem com urgência, não. Eu não sei qual é agora a confusão, essa questão de querer que seja a palavra hoje, mas na primeira vez que o projeto veio, o prefeito pediu urgência. Não pediu, não era questão de urgência. Mas agora não. Quero fazer a politicagem ao prefeito do estado de São Paulo. Inclusive, inclusive, senhor presidente, nas redes sociais, no tal do Facebook, tá lá o prefeito municipal de São Paulo, achou por bem, colocar na cara do oficial, é, a politicagem desnecessária da violência para a nossa população, negador Benil. Isso é a pior do que os políticais que nós já vimos falar. Essa é a que a politicagem, como se diz, ele mesmo, no seu questionamento, veja bem, no questionamento lá, que diz que os vereadores de São Paulo poderão prejudicar municípios com reprovação de projeto. Veja bem. E aí ele não entende de nada o assunto, ele não tem o conhecimento, talvez seja como líder que acha que não tem o relatório de avaliação atuarial desde 2011, e a nossa excelência não sabia e talvez não passou na previdência própria do município. Aí vem aqui o município de São Paulo, encontra-se inadimplente e impossibilitado de receber recurso do governo federal e para ter isso ser resolvido, os vereadores deverão aprovar nesta sexta-feira 13, numa sessão extraordinária, um projeto de lei 01-2015, que foi enviado para casa pelo Poder Zé Guilherme. Neles serão alteradas as alíquotas de contribuição presidenciária devido pelo município de Regimento do Alvo, Previdência Social, a RPPS, em São Paulo. O projeto visa, senhor presidente, para os vereadores, estabeleceu o plano de acionamento de 10 a quadril, porém, na avaliação da quadril de 2013, sem o qual o equilíbrio financeiro e atual regiça próprio da Previdência Social do município de São Paulo. Gerido pelo PSOL não poderá ser atingido, colocado em risco o futuro do pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores municipais. Mas o que se comenta na cidade é só na possibilidade do grupo de oposição. Veja bem, senhoras e senhores, vereadores, que eu vou passar. A gestão atual do São Paulo votar contra, de oposição à gestão atual do São Paulo votar contra a aprovação desse projeto. E se isso acontecer, a cidade continuará na igreja e sem receber recursos de projetos que estão e poderão ser executados. Isso seria a prova completa de uma perseguição política, isso com o deverão brasileiro, que acontece nas raios e também na casa do povo de São Paulo. Desrespeita até a população, inclusive a casa legislativa. E será acompanhada por nossa equipe de reportagem. Isso é importante, deveria muito bem, senhor presidente, todas as vezes se tivesse uma reunião ordinária e extraordinária. Realmente, essa empresa que se gasta no município de São Paulo, mais de R$ 13 mil só por comunicação. E isso eu tenho prova através da Buscar. A empresa treva mais de R$ 11 mil, se gasta por mês. Que é uma empresa que presta serviço a um município só por comunicação. Deveria realmente averiguar e vir para cá para analisar e ver os fatos e que foco os vereadores estão fazendo. Os projetos com a responsabilidade que se tem em todo o município, a empresa deveria estar mostrando. Mas, então, senhor presidente, será escrito na produção normal, na Câmara Municipal, onde os vereadores definitivamente não pensaram no povo. Veja bem, parece que já fizemos para votar. Mas, toque isso aqui dizendo o seguinte, onde os vereadores definitivamente não pensaram no povo, e sim no poder em fazer a velha e féssima política. Mas a política é maior, senhor presidente. É do prefeito municipal que coloca no Facebook, que coloca numa rede social, mostrando que nós vamos ser contra aquilo que é de bom, que poderá ser bom para o município de São Paulo. Aquilo que poderá vir, revelar essa questão.